Tá galera, aqui essa semana tem bastante moedas, tá? Essa semana aí a Konami tá de mãos abertas, né? Bem generosa. Começando aqui, né galera, que é muito importante, é a delay, que é o bônus de login diário, né? No quinto dia, 50 moedas. Hoje, como eu tô gravando esse vídeo antes das 23 horas, hoje às 23 horas eu já recebo aqui o meu bônus de login, beleza? Aqui é o bônus de preparador, que a Konami tá dando, beleza? Aqui é o giros grátis, porque eu tô entrando nessa conta depois da atualização, por isso que tá essas mensagens, mas bora lá o que interessa, beleza? Muito importante galera, eu vou começar lá aqui pelos eventos PVP, tá? Primeiramente, esse evento aqui, National Teams, ele tá dando 50 moedas, tá? O último evento, como você pode ver, 50 moedas. Aí tem aqui um Limited, tá galera? Um Limited, que a Konami mudou um pouco de posição os eventos, porém a premiação ainda tá lá. Aqui temos mais 50 moedas no Limited, só aí 150 moedas com bônus de login diário. Agora galera, você vem pra aqui, ó. Torneio, participe de eventos de torneio. Clicou aqui galera, escolheu o nível que você quer, tá? Aqui primeiro você escolhe a seleção, vamos escolher aqui pra exemplificar a Inglaterra. Beleza, escolheu a Inglaterra? Aqui tem dois eventos, tem o Group Stage e o Knock Stage. Você entra aqui galera, participar, e aqui você escolhe o nível que você quer, o que você desejar. Se você quiser as moedas mais rápido, coloca aqui no iniciante mesmo, tá? E aí galera, você vai jogar aqui esse evento, a fase de grupos, você fez ali a pontuação necessária, você já ganha 50 moedas. E aí depois que você for pra final, você ganha e ganhar a final mais 50 moedas, beleza? E logo aqui em seguida, você vem aqui nesse aqui. Eu não posso participar agora, porque eu tenho que desbloquear o primeiro evento, entendeu? Aí você zera esse aqui, tá? Ganha a final sem moedas. E aqui a mesma coisa, você vai ganhar galera, mais 50 moedas. Ou seja, totalizando nesse primeiro evento, 100 moedas. E aí você vem aqui nesse outro, que é o das Américas. E aí você escolhe, por exemplo, o Brasil. Beleza? Escolheu aqui o Brasil, você entra aqui também. E aí você vem aqui, 50 moedas. Você ganha 50 moedas aqui nesse daqui. Aí finalizou esse torneio, desbloqueou aqui. Você volta, e aí joga aqui de novo. Esse aqui, o Knock Stage. Group Stage e Knock Stage. Cada um galera vai dar, no total aqui desses dois, 50 moedas. O evento todo, esses dois torneios, dá 200 moedas. Ou seja, 100 moedas nesse daqui e 100 moedas nesse aqui. Mas você tem que zerar o evento todo, beleza? Agora vamos lá para os objetivos. Aqui galera, nos objetivos, você vem aqui e clica aqui. Quando você vê aqui essas moedas, ah, como é que eu faço? Galera, não tem jeito. Aqui você só consegue desbloquear essa conquista através de login. Você tem que fazer 7 dias de login para desbloquear. E aí pronto galera. Você tem 50 moedas no bônus login diário. Tem mais 100 moedas no evento, 150. Mais 200 lá no Knock Stage. Aí já se totalizou 350. E aqui mais 100 moedas. 450 moedas essa semana aí. A Konami está dando para todo mundo que cumprir essas etapas aqui que eu mostrei para você. Beleza? Galera, não tem erro, beleza? Esse evento aqui de torneio é novo, né? Não tinha vindo ainda nesse eFootball. Então galera, não tem jeito. E de preferência, galera, escolha a seleção. Vocês que é daqui do Brasil, né? O Brasil e faça bastante gols. E na Europa, galera, a França que está liderando, tá? Então a França aí. Porque no final a Konami vai distribuir uma quantidade de moedas por posição das seleções que foram escolhidas entre todos os usuários que escolheram aquela seleção, beleza? E aí no final dessa campanha aqui, após os 33 dias, né? Que está marcando aqui. A gente vai receber essas moedas, beleza? E tudo isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa o likezão. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, galera. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.